Neste último bloco do Papo 21, Jorge Mautner analisa a dimensão marginal do tropicanismo. Confira! O Pierre de Souza, professor de história, pergunta Gostaria de saber qual a importância da religião budista na sua obra e na sua vida e qual das vertentes ligadas ao budismo você admira? Eu gosto muito da época romântica do budismo em que o Buda reencarnado são os artistas, são as pessoas, são os poetas. Então, esse budismo é a linha mais bonita de que cada um de nós aqui vai direcionar a humanidade e os preceitos budistas são básicos, que você não deve fazer o outro, que você não quer que façam com você e passe a respeitar tudo. Mautner, a tropicália brincou com essa coisa da marginalidade. Isso. Transformou a marginalidade numa brincadeira estética, uma brincadeira de risco. De repente, o povo e o proletariado foram deixados um pouquinho de lado e aí as chamadas minorias, o marginal do morro, o madame satã, o pivete, essa coisa toda. O deusamento da transgressão. Exatamente. Começa pelo Estado, quando o São Justo, discípulo de Robespierre, define, dizendo assim, a virtude sem o terror é a fragilidade. O terror sem a virtude é o crime. Portanto, a revolução é a virtude com o terror. A partir daí, individualmente, os poetas, Edgar Allan Poe, Baudelaire, então, chega a recomendar, no Flores do Mal, Flores do Mal. Começa a ser bonito você roubar um livro na biblioteca, daqui a pouco você bater no outro é mais bonito ainda. Artaud chega a elaborar a arte do crime, ele ficou, tomou peioto lá, drogas, loucura, crime, tudo misturado como se fosse isso, muito bonito. A primeira internacional era cheia de sonhos, idealistas, pacifistas, acreditando só nas eleições, na democracia. Mas a segunda internacional já define essa postura. Michael Bakunini, o homem da bomba, que é o pai de todos os terroristas, inclusive do Kutub, do terrorismo todo islâmico, ou tanto do Nabomber, que é terrorismo ecológico, ou terrorismo de direita dos grupos arianos, enfim, tudo se silenta, matar o próximo é bonito. E Bakunini entra, ele tinha dois metros de altura, ele tinha sido libertado, mas ele manteve as correntes para fazer uma entrada teatral, tudo é muito, super... Ele entra e fala uma das poucas definições, porque ele não falava muito. Os verdadeiros aliados dos revolucionários não são nem os camponeses, nem os operários, porque estes, na primeira oportunidade, querem virar burgueses. Os verdadeiros aliados dos revolucionários são os chamados criminosos. Então, naquele sentido, naquela época tinha sentido ser transgressor e tudo. Hoje em dia, com a plenitude democrática, não. Por exemplo, nós temos uma rede de internet que dá liberdade até, por exemplo, você pode dizer que a hegemonia dos Estados Unidos se quebrou, mesmo com a invenção do Bill Gates, porque aqui não tem controle, é a liberdade, é Heidegger. Controlados, controladores, a gente manda recado. Agora, o primeiro interesse... E a pedofilia pela rede? E o crime? Então, isso tudo não tem mais motivo. Agora, o endeusamento do crime e da transgressão passou. Aí é Nelson Mandela, que ficou em cela há 20, 25 anos, e, quando ele saiu, ele, um iluminado, ele declara que se você... Porque perguntaram a ele do ódio da guerra, como é que ele continuasse, que iria se vingar, ele falou, se você a vida toda quer dizimar o seu adversário, você consegue, isso é fácil. O difícil é você ser o presidente de uma nação, reconciliar todos, um desejo comum, respeitando as diferenças. Aliás, Gil acentuou que a igualdade e a diferença andam juntos, e um não tem sentido sem o outro. Lília Christian, estudante de artes plásticas, pergunta aqui sobre o violino, que você aprendeu com o seu padrasto, né? E sobre o seu amor pelo instrumento. O violino, aos sete anos, minha mãe se separou do meu pai, e eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo também, a minha babá, que era mãe de Santo Candomblé, e eu me fui educado, então me tiraram o Rio, e ele era o primeiro viola do Teatro Municipal de São Paulo. Então, eu aprendi em casa o violino, depois que ela se separou do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi a música clássica, mas ele fazia bico na Rádio Nacional, Rádio Record, e eu ia lá com ele, e conheci já com oito, nove, dez, onze anos, a música popular. Então, eu sempre quis fazer batuque no violino. Tem o método alemão, que você fica com o dedinho assim, já o método russo, você bota o dedo aqui no arco, e aí comecei a usar o violino para músicas dissonantes e tudo, mas o que eu mais gostei sempre é batucar com o violino. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o vampiro, e já convocando aqui o Nelson, como é que foi escrever o vampiro? Essa música do vampiro eu compus em 1958, está no Filho do Holocausto, em 1958. Eu compus muitas músicas, olha, a bestial, o dissonante, tem no Filho do Holocausto, tem as letras no final, e compus também a bandeira do partido, do que a música que depois os partidos de esquerda usam. Eu sou influenciado por Mário de Andrade, né, quando eu falo, você é uma navalha para os meus olhos, é que nem o poema do Mário de Andrade, que diz o frio de São Paulo, é como a navalha nas mãos de um espanhol. E tem também Nietzsche lá, o sol da meia-noite, a lua do meio-dia, cara. Eu sou soldado revolucionário, é, homem, dame uma tequila. Eu sou de aqueles de caballeria. Se me morre, me guapo em combate, me sigo em la infanteria. Eu uso óculos escuros Para as minhas lágrimas esconder Quando você vem para o meu lado As lágrimas começam a correr E sinto aquela coisa no meu peito Sinto aquela grande confusão Sei que eu sou um vampiro E nunca vai ter paz no coração As vezes eu fico pensando Por que é que eu faço as coisas assim? E a noite de verão Ela vai passando Com aquele cheiro louco de jasimim E fico embriagado de você Fico embriagado de paixão No meu corpo, sangue já não corre, não, não Corre fogo e lava de vulcão E eu fiz uma canção Cantando Todo o amor que eu tinha por você Você ficava impassível Eu cantando do teu lado a morrer E ainda teve a cara de pau De dizer naquele tom tão educado Mas que letra tão hermosa Que fala de um coração apaixonado Por isto que eu sou o vampiro E com o meu cavalo negro Eu apronto E vou sucando o sangue dos meninos E das meninas que eu encontro Por isto é bom não se aproximar Muito perto dos meus olhos Senão eu te dou uma mordida Que deixa na tua carne aquela ferida E na minha boca eu sinto A saliva que já secou De tanto esperar Aquele beijo, aquele beijo Aquele beijo que nunca Chegou Você é uma loucura Em minha vida Você é uma navalha Pros meus olhos Você é o estandarte Da agonia Que tem a lua e o sol Do meio-dia Que tem a lua e o sol Do meio-dia Que tem a lua e o sol Do meio-dia Que tem a lua e o sol Do meio-dia Maltini, e o Homem-Bomba? Ah, o Homem-Bomba, esse é desse disco, não peço desculpa E eu só quero dizer que tem a palavra Igum Igum é o nome da alma do outro mundo no candomblé de Taparica Mas essa música, então, é essa que você ouve Lá vem o Homem-Bomba, que não tem medo algum Porque daqui a pouco vai virar Igum Lá vem o Homem-Bomba, que não tem medo algum Porque daqui a pouco vai virar Igum Mas até lá, mata um, mata dois, mata mais de um bilhão Não vai deixar sobrar nenhum Mas eu sou contra essa ideologia da agonia Sou a favor de investimento pra acabar com a pobreza Sou pelo estudo e o trabalho e a harmonia O amor de Cristo Redentor, poesia na democracia Lá vem o Homem-Bomba, que não tem medo algum Porque daqui a pouco vai virar Igum E na vez o Homem-Bomba, que não tem medo algum Porque daqui a pouco vai virar Igum É, mas até lá, mata um, mata dois, mata mais de um bilhão Não vai deixar sobrar nenhum Mas eu sou contra essa ideologia da agonia Sou a favor de investimento pra acabar com a pobreza Sou pelo estudo e o trabalho e a harmonia O amor de Cristo Redentor, poesia na democracia E lá vem o Homem-Bomba, e lá vem o Homem-Bomba E lá vem o Homem-Bomba, e lá vem o Homem-Bomba E chegamos ao fim de mais um Papo 21, um programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Papo 21, um abraço.